Olá a todos, estamos aqui num dos mais emblemáticos jardins da ilha de Moçambique e aproveito esta ocasião para falar de um comportamento humano que está por detrás de uma das grandes razões da degradação ambiental planetária. Desde que nos assentamos, desde que nos tornámos agricultores, que uma expressão apareceu, que é a expressão limpar. Basicamente, limpamos um espaço que antes era floresta. Fazemos uma clareira e isso permitia aos antigos ter também um perímetro de segurança. Perante o avanço de inimigos, perante o avanço de animais, e continuamos a fazer isso até hoje. Até mesmo quando urbanizamos, quando as cidades crescem, nós limpamos. Por causa disso, muitos de nós associam a limpeza, a varrer aquilo que cai das árvores, ou seja, as folhas. São essenciais para a alimentação dos solos. Sem as folhas, os solos não têm as propriedades fundamentais para permitir, de facto, serem ricos e haver mais agricultura, haver mais plantas e, naturalmente, haver mais também equilíbrio ecológico. Nós limpamos tudo. E é frequente nas ações de limpeza em Moçambique e em outras partes do mundo, ver pessoas a perder tanto tempo a varrer as folhas. Gastamos a energia que temos a varrer. E vejam bem o que aqui está neste jardim. Sempre que há uma ação de limpeza, barra-se. E aqui está o ponto de folhas. Resultado, o que temos neste espaço, todo o campo, não é terra. É um solo, ou melhor, uma areia muito pobre, em que quase nada cresce. Se queremos um jardim mais rico, se queremos ter aqui uma área mais verde, nós temos que perceber que este ato de limpar está a despir o solo, está a torná-lo muito mais pobre e muito mais, iria, incapaz de protegermos contra as mudanças climáticas. Porque são necessárias muitas mais plantas para fazer face aos ventos que aí vêm, cada vez mais fortes. Então, estas árvores que aqui estão são árvores centenárias. A probabilidade de uma árvore como esta vir a crescer neste ambiente é muito reduzida, enquanto nós, seres humanos, continuarmos a limpar desta forma o ambiente e a natureza. Folha não é lixo. É um recurso incrível que nós estamos a subestimar. Pense nisso cada vez que for limpar o seu quintal. Muito obrigado aqui da Ilha de Moçambique para o Mundo, Carlos Serra.